Eu acho que o Lucas falou que ela está apresentada na live, tá? Isso, vai apresentar para eles. Pessoal, só um instantinho que eu vou subir o slide para vocês, tá bom? Ok. Obrigado. 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 Pessoal, vocês estão conseguindo enxergar o slide aí? Dá, dá, dá. Está aparecendo para todo mundo, não está, gente? Se alguém não estiver conseguindo ver, vocês podem informar, viu? Pronto, beleza, gente. Então, está todo mundo enxergando aí, né, o slide. Vou começar a aula, hoje a gente vai falar sobre o LinkedIn, tá? Pessoal, vou começar aqui para o... Oi? Denis, que está cansado. Denis, hoje a gente está falando do LinkedIn. E queria perguntar para vocês, hoje, uma rede, o como as redes sociais, vocês acham que é possível que uma rede social auxilie a nossa carreira profissional, auxilie a nossa carreira profissional, o nosso desenvolvimento, na hora de procurar uma empresa, na hora de criar uma empresa, como uma rede social para você, pode auxiliar nisso? Na sua opinião? O que é que está falando? Uma atividade, uma atividade, uma atividade, um próprio engenheiro telefone. Isso é show de bola. Show de bola. Pode passar, Felipe. Hoje, né, na atualidade, existem redes sociais que são direcionadas ao que a gente chama de neto ouro, que é uma rede de trabalho. Acho que saiu aqui, tá? Nós chamamos de neto ouro, né? Você formar justamente a rede de trabalho. Essas redes sociais são o Facebook, o Twitter e o LinkedIn, que é o assunto da aula de hoje. Podemos, sim, utilizar outras redes sociais para trabalho, como o Instagram, que tem sido muito utilizado, mas o Facebook e o Twitter, eles têm esse... esse punho mais profissional, entendeu? E se tratando de LinkedIn, no caso do LinkedIn, ele é uma rede orientada exclusivamente a um dentro do outro. Diferentemente do que a gente vê no Facebook, vê pessoas postando coisas do dia a dia, vê pessoas postando... coisas aleatórias, tanto no Facebook, como no Twitter, como no Instagram, no LinkedIn não. O LinkedIn é uma rede específica para postagens, para relacionamentos orientados à área profissional, ao trabalho. Eu queria ouvir vocês de casa também. Arthur, está ouvindo, Arthur? Para você, como é que uma rede social, você acha que uma rede social pode ajudar na sua vida profissional, nos seus negócios, se você pretende abrir alguma empresa no futuro, como é que uma rede social pode auxiliar nisso? vou explicar, Moisés. Vamos lá, Moisés. Então, Moisés, na sua opinião, como a rede social pode me auxiliar na sua vida profissional, na sua vida de negócios? Tem que ser uma dessas três que está aí, ou pode ser, na minha opinião, qualquer outra. Se falando de rede social, aqui são... Instagram. Sim. Como o Instagram pode auxiliar? É divulgação de lojas, essas coisas assim, geralmente. Trabalha mais em si para divulgação. Certo, divulgação, né? E, Micael, na sua opinião, Micael, eu não entendi a pergunta, professor, qual foi a pergunta? Eu não consegui escutar, Adri. Na atualidade, como uma rede social pode auxiliar você em seus negócios, auxiliar você em sua vida profissional? É... divulgação, como o Moisés falou aí. Chocou. Beleza, pessoal. Exato. Tudo isso tem muita divulgação envolvida. Eu falei dessas três redes sociais, que foram Facebook, Twitter, LinkedIn, citei também no Instagram, que são excelentes para fazer divulgação. São um dos pontos fortes dessas redes sociais, principalmente se falando do Instagram, que está na moda, para divulgar alguma coisa. Mas, pode passar, Adri. E se tratando de LinkedIn, como eu expliquei, que é uma rede social orientada exclusivamente ao network, a gente tem mais recursos, a gente tem mais... Aliás, é uma rede mais orientada, justamente, à vida profissional das pessoas. Eu vou explicar, no decorrer da aula, o porquê disso. No LinkedIn, a gente também pode realizar divulgação do nosso negócio, do nosso produto, a gente também pode nos divulgar pessoalmente, como profissional. Se eu estou procurando emprego na área de tecnologia, eu monto o meu perfil lá no LinkedIn, e aí ele vai servir de currículo para mim me auxiliar a conseguir o meu emprego. É uma rede social realmente orientada a um neto ouro. Não sei se que é o nome. Denis. Denis. Denis, para você, fazer o que é o neto ouro. É um meio de comunicação do trabalho, a recuperação do trabalho. O próprio nome já diz, né? O neto ouro. É quando você forma uma rede relacionada ao trabalho. Beleza? pode passar, quem foram os fundadores do LinkedIn foram o Jeff Weiner, não sou muito bom em inglês não, mas acho que a certeza dele é o Jeff Weiner, que é esse rapaz aqui da esquerda do slide, e o rei e o rei ouro, que é esse outro rapaz aqui do lado direito do slide. Esses rapazes aí foram os fundadores do LinkedIn, que está desde a década atrasada. Acho que foi no ano de 2000, 2008, ou até menos, acho que foi 2008, por conta disso, que o LinkedIn foi criado. Pode? não, em 2000 e lembra que eu sou eu acho que foi em 2002, foi bem no início, foi no Facebook, foi em 2006. Foi por essa parte, por esses meados aí. Pode passar, tá aí? Só um breve histórico sobre o que aconteceu, Jeff Weiner, que trabalha no LinkedIn desde 2008, foi como o Jeff Weiner começou a trabalhar na empresa LinkedIn, foi fundada pelo Henning Wolfman, levou a minha nessa empresa depois de anos de tratados. O LinkedIn, logo que ele foi fundado, ele não teve tanto sucesso, mas o Jeff Weiner, quando começou a trabalhar na empresa, orientou que os rumos já tinham uma cidade de escola com a 4K, e sujeitou que a rede fosse cotada na Bolsa de Valores em 2011, com um resultado doidos, batido de frente com o Facebook. Isso, gente, até é uma lição para nós mesmos. A gente muitas vezes acha que, por sermos funcionários de alguma empresa, por sermos, por trabalharmos para alguém, não quer dizer que a gente não possa alcançar patamares maiores da nossa vida. Quem criou um intervir foi o rei do outro. É rei, rompendo. Mas, o Jeff Weiner, que hoje é um dos donos, ele começou como funcionário. E foi o trabalho desse funcionário que fez com que a empresa tivesse uma grande alavancada e um grande sucesso. Pode passar. E a sede do LinkedIn fica em Stanley Cruz. É isso mesmo? Na sede. Stanley Cruz. Na Califórnia. Na Califórnia. Certo? Temos aí uma imagem do tag da sede do LinkedIn. Próximo slide. O LinkedIn está aí a data para a gente ter certeza da fundação do LinkedIn foi em 2002, porém, ele só foi lançado em dezembro de 2002 ele foi fundado, porém, só foi lançado em 5 de maio de 2003. Em dezembro de 2007 o LinkedIn tinha mais de 16 bilhões de usuários registrados, abrangendo 150 indústrias e mais de 400 regiões econômicas, como classificavam pelo serviço. O que é isso? O que quer dizer 400 regiões econômicas? Uma região econômica eu classifico pelo serviço daquela atividade. Por exemplo, a indústria automotiva é uma região econômica. Por exemplo, a indústria de desenvolvimento de software é uma região econômica. Então, no caso, na PECISA de 2007, naquela época, já desde aquela época, o LinkedIn já abrangia 400 regiões econômicas. É gente, ou seja, tem muito funcionário com conta no LinkedIn, tem muito patrão com conta no LinkedIn, tem muito recrutador com conta no LinkedIn. Então, ou seja, é uma rede de negócios. Em 13 de julho de 2006, a Microsoft adquiriu a empresa do LinkedIn por 26 reais baratinho. Apenas 26,2 bilhões de dólares sendo a maior aquisição da Microsoft. Uma empresa, isso mostra o quanto o LinkedIn tem potencial. Se a Microsoft desembolsou 26,2 bilhões de dólares para comprar o LinkedIn, isso demonstra o quanto o LinkedIn tem potencial. como o 3. Pode passar, tá aí. Então, como o LinkedIn pode nos ajudar? Vamos lá. Primeiro, né, construindo um perfil profissional para obter melhores resultados de pesquisa para o seu nome. Quando a gente cria o perfil no LinkedIn e a gente começa a buscar emprego, né, quando a gente se candidata a certa vaga, o recrutador que vai nos analisar vai colocar o nosso nome na internet para ver o que a gente quer fazer aqui no assunto. E é interessante que a gente tem um perfil bem profissional no LinkedIn e quando o recrutador procurar o seu nome na internet, ele vai encontrar o seu perfil no LinkedIn, bem bonitinho lá com todos os seus atributos profissionais e isso é um ponto positivo para você. Beleza? Pessoal de casa, se tiver com alguma dúvida, é só falar, viu? construa e mantenha sua rede profissional. falando do próprio neto ouro, né? No LinkedIn, a gente pode se relacionar, fazer conexões com várias pessoas. É interessante que a gente crie uma rede de pessoas que tenham a ver com o nosso objetivo profissional. se eu estou no LinkedIn buscando um emprego, como eu citei, na área de tecnologia, é interessante que eu faça conexões com pessoas que já são empregadas na área de tecnologia, funcionários de empresas de tecnologia, todos de empresa, e eu faço conexões com essas pessoas para facilitar o meu acesso a esse mercado do trabalho. Isso é do outro. Você pode fazer postagem no... no LinkedIn. É interessante que essas suas postagens, elas tenham relação com uma área profissional que você é a mesma. Isso é o neto ouro. Vamos lá, nós temos mais... No outro. Encontre e reconecte-se com colegas de profissão ou de estudo. Numa rede de trabalho, a gente, como eu disse, a gente tem várias explicações. Aquelas pessoas que estão estudando para as mesmas áreas que você, às vezes, são vários amigos de escola, mais que têm interesses profissionais em comum, amigos de trabalho que têm interesses profissionais em comum, e assim você vai fazendo sua rede profissional. Saiba mais sobre as empresas e obtêm percepções sobre o setor. No LinkedIn, as empresas também fazem postagens. Você pode ver atualizações sobre aquelas empresas que você segue. contabilidade, o Dennis almeja em que área deles? Contabilidade. Então, o Dennis almeja a contabilidade, então ele vai começar a se conectar com pessoas da área da contabilidade ou amigos, colegas de escola que também almejam a contabilidade. E ele vai começar também a seguir empresas da área da contabilidade no dia de inteiro. e essas empresas vão começar a fazer postagens, publicar notícias e o Dennis vai começar a se inteirar acerca daquelas empresas que ele é o mesmo que trabalhar. Beleza? Entendido? Encontre outros profissionais do mesmo setor usando os grupos. No LinkedIn é possível também formar grupos onde você pode estar inserindo pessoas com objetivos em comum exerçam a mesma profissão. Aproveite o conhecimento da sua rede e descubra novas oportunidades de carreira em busca de empregos. É que isso é como o LinkedIn pode nos auxiliar. E aí algumas estatísticas do LinkedIn. Pode passar, Tânia. Algumas estatísticas do LinkedIn. Mais de 433 milhões de membros em 200 países e territórios. Muita gente está usando o LinkedIn. Uma média de dois novos membros ingressam no LinkedIn a cada segundo. 40% dos usuários do LinkedIn verificam o LinkedIn todos os dias. Isso é interessante, pessoal. porque se as pessoas têm uma rotina de verificação do LinkedIn, isso quer dizer que quando você busca uma conexão, por exemplo, existe grande chance que aquela sua conexão vai ser correspondida. vou falar mais adiante sobre o que é a conexão. Mais de 39 milhões de alunos e recém-formados estão no LinkedIn. Pessoas que investam competências em seus benefícios obtêm três vezes, treze vezes mais visualizações. O LinkedIn está disponível em 20 idiomas diferentes. sobre esses dois itens que falam que 39 milhões de alunos e essas informadas estão no LinkedIn. Isso é muito interessante para recrutadores. Isso atrai a atenção dos recrutadores que estão buscando pessoas recém-formadas, pessoas ali que acabaram de fazer o curso técnico como vocês estão fazendo para chamar essas pessoas do trabalho. Então, podem ter certeza. No LinkedIn, recrutadores estão a rir de olho vendo os possíveis funcionários das empresas que eles trabalham. E, nesse outro item, pessoas que listam competências em seus perfis obtêm treze vezes mais visualizações. Vamos fazer aqui um paralelo, perceber aqui a diferença entre, fazer uma comparação, né, entre pegar o seu currículo e levar a uma agência de emprego. Uma agência de emprego ela vai direcionar o seu currículo para que ela tenha uma visualização certa. Beleza? É muito bom. No LinkedIn, o seu currículo, da mesma forma que é mostrado para as áreas de seu interesse, ele pode ter bem mais visualizações. Claro, se o seu perfil tiver uma agência de competências adequada, o seu currículo pode ter uma visualização bem maior do que o seu currículo impresso. Competência, eu vou falar sobre isso nos próximos slides, mas são o que você sabe fazer. uma competência sua, você é contabilidade, digamos que você tem você tem um contabilidade um surdo, um surdo, sei lá, um surdo, um certificado, por exemplo, você tem um certificado de contabilidade, mas contabilidade tem algumas empresas que vão se precisar uma ativa de contabilidade comigo. Por exemplo, acho que é o ponto central, o ponto central ele faz estabelecer o terminal para você fazer a contabilidade. O ponto central lançou um certificado para contadores, aí você pensa aquele certificado, aí você pensa o certificado no ponto central, ou seja, isso é uma competência sua, porque você é um inicial, entendeu? dar peso ao seu público. Beleza, pessoal? Uma outra coisa muito importante no LinkedIn é como escolher a forma do perfil, porque os recrutadores como estão buscando seu perfil, eles logo de cara veem a sua página inicial e na sua página inicial está a sua forma. então é muito importante seguir certos parâmetros para se ter uma foto de perfil interessante e que atrai a atenção dos recrutadores, positivamente falando. Primeiro, escolha uma foto que se pareça com você. Não adianta você pegar aquela foto sua, nossa, essa foto ficou massa na imagem, mas é uma foto que você pegou ali uma luz que deu de um jeito diferente e tudo. Sei lá, ou você usou o Photoshop para corrigir um bocado de coisa e aquilo ali não representa você de fato. Aí quando você vai lá com um emprevete de emprego e o recrutador olha assim, olha para a foto e diz assim, Alguma coisa, algo de errado não está certo. Então, escolha uma foto que se pareça com você de fato. Outro ponto certifique-se de que o seu rosto ocupe pelo menos 60% do quadro. Não adianta você tirar aquela foto de longe distante que está aparecendo em você e mais o ambiente inteiro ou várias pessoas. Não. Você tem que ser o item principal da foto. Interessante que o seu rosto ocupe 60% do quadro. Também não vale tirar uma foto em ponto inteiro. isso não é interessante. É mais ou menos como está esses moleques no fundo. O boost, né? Outro item. Escolha a expressão certa. Quando você vai tirar uma foto do currículo, você faz com a expressão padrão. Você fica sério e não é nada mais. aí você para o seu LinkedIn, você tira aquela selfie ali, fazendo biquíno. Não, isso não é interessante. O LinkedIn é uma rede profissional. Então, aquela foto que você usa no Instagram não serve para o seu LinkedIn. Você pode sorrir para ter uma foto no LinkedIn? Pode. Você pode sorrir. mas, lembre-se, é tudo feito com moderação. Você tem que ser moderado para tirar uma foto do currículo. Vista roupas apropriadas. Não tem nem o que se falar, né? A menina tira uma foto para o currículo, ah, é o boost. Aí a professora menina lá mostra que ele der botão por metade do que sair de fora. Não vai passar. Valeu a menina tirar a foto para evitar que a camisa regata ou vai sendo os músicos usaram lá. Não vai ralar. Roupas apropriadas para quem está tirando uma foto em busca de emprego. Escolha um fundo que não distrai. Não vale tirar uma foto que esteja você e a sua BMW do lado. A pessoa não vai olhar para você, vai olhar o BMW. Eu prefiro isso aí no BMW para quem quiser o BMW. um fundo que não distrai preferência um fundo branco. Ah, tem um fundo branco, pode ser um fundo de cordeira, que também não chame muito a atenção. Ter com a foto profissional no LinkedIn aumenta a probabilidade de visualização do seu perfil em 14 vezes. Se você tem uma foto adequada, aumenta 14 vezes a probabilidade do recrutador entrar no seu perfil e ver quem você é. Porque o recrutador está ali passando por vários perfis. Se ele vê aquelas fotos que é preservada, ele nem vai entrar no perfil da pessoa, ele passa direto. Mas se você tem uma foto séria, o recrutador vai lá, essa pessoa parece ser séria e adequada para essa vaga de emprego. Ele vai entrar no seu perfil e ver quem você é. Beleza, pessoal? Isso é um exemplo de foto que não cabe no nosso slide. Um exemplo de foto que não cabe para usar no perfil que não intervime. Para ter aquela serra para ter todo extravagante, todo gritão assim, não serve para o intervime. Pessoal de casa, qualquer coisa é só falar. Vocês estão acompanhando, não é? é, Arthur Moisés enchei de quem que está com casa? São estrelas. São estrelas, é. Ah, não caiu, ele saiu na doutora. o objetivo da construção e manutenção do seu perfil no LinkedIn, não é? Você tem que construir e ter uma manutenção do seu neto ou do outro. No LinkedIn, não adianta você fazer sua conta no LinkedIn, postar alguma coisa ali, montar o seu perfil e esquecer, depois passar seis meses, um ano, sem mexer na sua conta. Não dá, gente. Você tem que ter postagens recorrentes, você tem que estar recorrentemente, fazendo conexões novas e estar ali se envolvendo para que as conexões que você tem, tenha mais probabilidade de se converterem em uma contratação. O objetivo da construção e manutenção é estrechar relações, gerar oportunidades de negócios ou ter informações privilegiadas. Mais ou menos o seguinte, mais ou menos o seguinte, eu sei que o Dennis, ele é o CEO de uma grande empresa de contabilidade e que não é tal. Beleza, Dennis? Eu estou procurando emprego de contador. Aí eu conheço o Dennis. Ah, Dennis, que legal, você é CEO de uma grande empresa de contador, trazendo um Eduardo. Começo uma conexão com o Dennis ali, a gente começa um pouquinho, aí depois beleza, Dennis, já. Passou dez meses, eu não vi mais Dennis, não falei mais com ele, e não tive mais contato muito com ele, há a probabilidade de o Dennis me contratar? Não. Então, eu tenho que manter uma relação com as minhas conexões para que, como eu disse, essas conexões tenham mais probabilidade de se converter em uma futura contrapassada. Próximo slide. Então, o que são essas conexões? como no Twitter, a gente chama de seguidores, no Facebook, a gente chama de amigos, no LinkedIn, a gente chama de conexões, são, posso dizer, os amigos, entre aspas, do LinkedIn, que são chamados de conexões. profissionais. Então, tudo tem um foio profissional. Eu não vou me tornar uma conexão de Dennis se Dennis não tem nada a ver com o que eu busco profissionalmente. Eu busco um emprego em T.I. Dennis é da área da humanas, historiador. aí eu vou fazer uma conexão com o Dennis um com o outro e eu vou bagunçar para dentro do outro. Dennis tem objetivos diferentes, ele é historiador, eu estou buscando emprego em T.I. Aí eu vou fazer uma conexão com o Dennis, bagunçou minha rede. São coisas que não tem nada a ver. Então, a gente tem que escolher bem as nossas conexões. Ah, eu vou fazer uma conexão com o Hugo, porque o Hugo é amigo meu. Sim, mas será que as proteções próximas de Hugo são as mesmas que as minhas? são cuidados. Amigos, seguidores, no geral, deixa isso para o Facebook, deixa isso para o Twitter, deixa isso para o Instagram. LinkedIn é profissional. Beleza, gente? Vamos supor que você convidou uma pessoa para fazer parte de seus contatos no LinkedIn, o Arnaldo, e ele aceita o seu convite. Arnaldo, terá o status de conexão de primeiro grau. Imagine você, você está procurando emprego, você conheceu o Arnaldo, Arnaldo, ele tem uma área profissional em comum com você. Aí você adiciona o Arnaldo aos seus contatos, Arnaldo aceita. Então, o Arnaldo se tornou uma conexão de primeiro grau seu. Só que o LinkedIn tem uma coisa muito interessante para se fazer dentro do outro. Suponha que Maria, que trabalha com Arnaldo, é uma conexão de primeiro grau e Arnaldo. Então, Maria, será mostrada para você com uma conexão de segundo grau. Aí imagina a situação. Vou usar o dentro e o outro. Deixa eu usar, na verdade, deixa eu usar alguém de casa aqui, para o pessoal de casa falar. Vamos lá, Micael. está ouvindo, Micael? Estou. Micael, cola aqui. Preta atenção para o canal. Profissão, você fala? Oi? Oi? Você fala profissão? Sim. Sim. É... É... Eu quero seguir a carreira do meu pai, é a segunda... Vamos fazer, a segunda geração. na carreira de quem? Na carreira de quem? Na carreira de quem? Do meu pai, porque tem empresa de construtora. Sim, construtora. construtora. Beleza. Fecha teu óleo, retorna aqui, disse. Pronto, beleza. Obrigado. Aí, eu falo o que eu falei, não é? Foi o Micael. Micael, ele vai ser construtor. Então, Micael conhece algum construtor, conhece alguém que trabalha na... Aquela grande empresa, eu acho que é LL Móveis. Sim. Não, não é LL Móveis, Micael conhece alguém que trabalha na LL Móveis. Conheceu o gerente da LL Móveis. O gerente, aliás, conheceu o funcionário da LL Móveis. Então, o Micael, ela vindo de primeiro grau em funcionário, é uma conexão de primeiro grau com o funcionário da LL Móveis. só que esse funcionário da LL Móveis tem uma conexão com o gerente. Então, o gerente da LL Móveis vai se tornar a conexão de segundo grau do Micael. Perceba que já ouve um contato ali, já ouve um contato. Voltando para o exemplo daqui, no caso, se Maria aceitar o convite seu, ela passará também a ser uma conexão de primeiro grau. as conexões de segundo grau de Arnaldo são as conexões de terceiro grau sua. Se você tem uma conexão com a pessoa, as conexões de primeiro grau dessa pessoa se tornam conexões de segundo grau seu. E as conexões de segundo grau dessa pessoa são conexões de terceiro grau seu. Ou seja, se você se tornar conectado à pessoa certa, você vai ter caminho aberto para conhecer as pessoas certas que vão me levar a tempo preto para você. Beleza? Pode passar, Taika. Aqui vão algumas dicas para vocês fazerem com que o seu perfil no LinkedIn se usam de um perfil foto. Primeiro, a gente já falou, foto, adicionar uma foto ao perfil, uma foto que contribua para você conseguir ganhar um emprego. Adicionar experiências, no LinkedIn você pode adicionar como um currículo, adicionar suas experiências, você pode adicionar suas habilidades e são uma lista com até 50 competências que você pode preencher lá no seu currículo. Se você tiver experiências de voluntariado, pode colocar lá também. A organização, se você faz parte de alguma organização, por exemplo, você faz faculdade e a sua faculdade tenha uma organização, mesmo que seja um grêmio que tenha uma qualidade ali em atividade, você pode colocar no seu currículo que você faz parte dessa organização. Se você tiver algum prêmio, alguma honraria, alguma coisa, pode colocar lá no LinkedIn. E o resumo, que é um resumo, um resumo sobre as suas experiências e interesses, sobre quem é você. você preenchendo esses tópicos, isso dá mais força ao seu currículo no LinkedIn. Construa a força do seu perfil, continuando. Pode passar, não. Não pode maldar. Outros campos que a gente pode preencher e auxiliar na construção do nosso currículo, você tem a opção para adicionar um resultado em provas que você fez, em testes que você fez e publicar suas notas. A realização de comunicações, você publicar constantemente, auxiliar o seu tempo de ser notado. Você compartilhar seus interesses profissionais e pessoais, causas com as quais você se preocupa, projetos. Se você tem algum projeto que você fez, seja na escola, no trabalho, você pode colocar no LinkedIn também, esse espaço pode se colocar lá no espaço de certificações. Dá para acreditar o LinkedIn? Oi? LinkedIn? Aqui? Você pode se colocar no LinkedIn, mas é interessante você sempre analisar. Se você almeja para o emprego, você analisar esse ponto que eu vou colocar, será que tem uma relação positiva sobre esse feito que eu quero almejar? Será que não vai conhecer aí nada? Entendeu? Ou será que vai ter influencia negativa? Você sempre analisa, mas sabe sim. Se você tem uma boa nota na língua, imagina aí, você tirou, acho que é mil, né? Mil na relação, você tirou, acho que é mil ou mil também, zero ou mil também, na prova. você tirou mil nas provas, aí coloca lá, não tem peso, não tem peso, não, a gente tirou mil nas provas, mas você pode se colocar também, rapidamente. Próximo slide. Então aqui a gente tem um exemplo de um currículo errado. Olha só como a pessoa colocou na experiência desse currículo. administradora de 23 grupos no WhatsApp, já administrei o Algonfez também, Word, Excel, e o Algonfez, mil vezes de casa e prédios. Não é o Estado impreenchido esse currículo. O próximo slide. Como seria um currículo mais impreenchido? A gente tem um menino, o nome da pessoa, da cidade, de dois anos, a cidade, o contato, objetivo, formação acadêmica, experiências profissionais, violas, informações complementares e assim por virão. Pode passar, tá? Aí tem um exemplo de um currículo, um currículo incrível, que é desse cara chamado Rob Leonardo. Ele teve uma ideia criativíssima sobre como criar o seu currículo. Ele é um programador, então ele achou interessante criar o currículo muito rápido. Procramou o seu próprio currículo. Então foi algo que chamou muito a atenção de quem estava buscando contratar o programador. Imagina, aquela vaga de programador e aberto. Aí chega um tempo de currículo, beleza. Mas aí de nada chega um currículo programado. Já foi diferencial. Aí esse cara realmente sabe programar, o currículo que ele enviou. Então, vocês de casa, se vocês puderem armar esse link para vocês abrirem depois, vai ficar gravado na aula, mas deem uma checada nesse link aí. Aí tem algumas atividades para a gente fazer, mas a gente pode fazer na próxima aula, até qualquer fim, só vem pessoalmente um deles e na próxima aula, a gente cria o nosso perfil no LinkedIn e mexe em algumas funções lá para a gente aprender a mexer nessa carra vida. Incrível que nos ajuda na nossa vida profissional. Beleza, pessoal? Aula de hoje é isso. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida pessoal do caso. aqui alguns sites interessantes para a gente procurar vagas que é o empregos RN e o vagas RN são sites que deixo aí para vocês pesquisarem vagas de emprego e algumas dicas ou outras dicas para finalizar acerca do ter algum perfil né? Complete todo perfil tudo que tiver para configurar vocês configuem preencham o seu currículo no pergim tenha um bom network conecte-se com as pessoas certas crie grupos entre os grupos adequados que estejam de acordo com as províncias profissionais recomende e seja recomendado na próxima aula eu vou falar sobre o que é isso e você pode recomendar pessoas você pode solicitar que pessoas te recomendem sei lá talvez você conheça um professor seu então a recomendação sobre você isso pode ajudar você a conseguir emprego dá para fazer isso no perigo e ter um bom marketing que vocês falarem nisso que vocês também podem usar o perigo para fazer o seu negócio ou o marketing pessoal aqui já é uma atividade eu vou deixar esse aqui você estava anotando não era se você se você se você na próxima aula a gente verifica esse perfil aí do Ruben Leonardo então é isso pessoal fazer agora pessoal vocês fiquem só um instantinho aí para eu fazer a chamada de vocês de vocês Pessoal, que está em casa. Pessoal, boa tarde. Eu queria saber se vocês estão, todos vocês estão com acesso ao aplicativo ProLine. Vocês estão, do SEBRAC? Estou, eu estou. Sim. Pronto. Ok, a partir da próxima semana, vocês estão me escutando bem? Sim. Pronto. A partir da próxima semana, a gente já vai começar a fazer as transmissões das aulas pelo aplicativo, tá certo? Qualquer coisa, se alguém não baixou a linha ou está com alguma dificuldade de baixar, por favor, sinaliza lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Porque a partir da próxima semana, a gente vai estar utilizando o aplicativo. Então, a gente não vai encaminhar mais o link da aula para o grupo da turma do WhatsApp. Vai ser tudo pelo app. Lá numa opção que tem aula, eu acho que é aula ao vivo, aula gravada, logo quando aparece o app, tem várias opções, né? A aula ao vivo. Vocês clicam e diretamente vai aparecer para vocês lá no local iniciar a aula, né? Uma barrazinha azul e vocês só clicar aqui automaticamente e vocês vão entrar na sala de aula, tá certo? Aí, a partir da próxima semana, a gente já vai começar a informar lá nos grupos, informando, gente, a aula vai ser transmitida pelo app. Outra coisa, a próxima aula, ela vai ser uma aula mais prática para vocês fazerem a criação dessa conta do LinkedIn. Então, é interessante que venham presencialmente porque fica até mais dinâmico em relação à questão da aula, de vocês utilizarem o computador, criar a conta, quem não tem ainda ou quem já tem também, utilizar outras ferramentas, tá certo? Do LinkedIn para ficar uma aula mais interativa, tá? Então, é importante que vocês venham também, tá certo? Quem puder. Quem não puder vai participar de casa pelo aplicativo do Sagrado, tá bom? Ok? Ok, ok. Pronto, pessoal. É, professor Garson, o Jugu já falou para vocês? Já, não foi? Já, já sim. Pronto, a partir da próxima semana só vai estar o professor Gladys com vocês, tá certo? Então, ele vai dar continuidade com os conteúdos do curso de vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, principalmente aqui nesse laboratório, que às vezes o áudio fica muito baixo. Então, sinalizem para o professor, se vocês estão escutando ele bem, até mesmo para que vocês possam entender o que é que está sendo passado para vocês, tá bom? De conteúdo, tá certo? Tá certo? Ok, boa semana, tá? Em algum informativo que a gente for passando, a gente vai colocando lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Ok. Show, pessoal, podem, podem ir saindo, e é isso aí, até semana que vem, viu? Vem com dúvida, vem para a sala, presencialmente. Pode falar, alguém vai falar? Valeu, até a próxima semana. Até a próxima semana mesmo? É. Pode se entender que ia sair, não? Não, você aqui na próxima semana, eu não vou estar aqui, não. Ah, tá. Então, interquarta. Interquarta. Essa turma, eles ficam bem calados, assim, honrados, assim, honrados.